O assassinato nas montanhas No ano de 1959, nove esquiadores foram encontrados mortos em um acampamento perto da montanha Otorten, na Rússia. Primeiro, encontraram cinco corpos. Apesar do frio, dois deles estavam vestindo somente as roupas de baixo. Segundo a autópsia, as mortes foram causadas por hipotermia, embora uma das vítimas apresentasse uma fratura no crânio. Dois meses depois, outros quatro corpos foram encontrados. Crânios fraturados, costelas quebradas e até mesmo uma língua decepada. E o mais estranho de tudo, eles estavam vestindo as roupas das primeiras vítimas que foram encontradas. E para deixar a situação ainda mais estranha e esquisita, foram encontrados também sinais de radiação nas roupas e também no acampamento. Além disso, não havia indícios de que a barraca tinha sido invadida, mas de que tinha sido rasgada de dentro para fora. Ao longo do tempo, surgiram várias teorias, como uma possível avalanche, um teste de míssel soviético, um ataque do IET e até mesmo aliens. Por fim, o caso nunca teve uma solução definitiva.